Silêncio no Centro Olímpico. São 10 barreiras para o ouro. Vamos ficar atentos às raias 3 e 4 com o Brasil. Ali vem o Eduardo na primeira colocação e ele dispara. Vai fechar na primeira posição para ficar com a medalha de ouro. Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus para fechar com o ouro. 13 e 59 para ele. Garantindo a primeira colocação com o Brian Duque fazendo 13 e 72. E com o Sainz, com o Martin Sainz fazendo 13 e 76. Esses são os três primeiros. O Denner fechou com 13 e 84. Fechou na quarta colocação, Rodrigo Dario. O Du veio fazer uma prova muito boa. Na penúltima barreira eu acho que ele teve um probleminha em cima da barreira. Foi na penúltima mesmo. Ele resvalou na penúltima e na última também. E na última especialmente. Mas fez uma excelente prova. Não foi ruim não. A gente viu que ele saiu meio chateado lá. Mas vai estar no Mundial pela pontuação. Eu sei que ele queria muito esse índice. Isso. Mas eu tenho certeza que ele vai chegar nesse Mundial junto com o Rafael. Vai fazer uma grande prova. E lá você vai ver. Vai sair um resultado muito bom tanto dele quanto do Rafa. E é torcer para que ele termine essa temporada. Lembrando que ainda tem o Pan-Americano. Isso. Que será realizado no final do ano. Essa imagem que a gente está vendo aí é do Maurício Garrido. O Maurício Garrido ele estava na Raya 7, o peruano. E ele caiu ó. Você está vendo aqui na esquerda ó. Ele acaba tropeçando em uma das barras. E depois na outra. Na oitava. Aí ele acaba caindo de vez. Caindo em cima de uma delas. Sentiu né. Ficou sentindo por ali ó. Mas você viu no detalhe que ele se levantou. Está caminhando, mancando é verdade. Vai receber ali os atendimentos. Ali ó. Os primeiros atendimentos. Mas está tudo bem com ele aí ó. Sim. Sorriu. Tudo jóia lá. Ele finalizou a prova passando duas barreiras. Mas infelizmente ele vai ser desclassificado né. Sim. Porque ele acabou derrubando. Uma das regras né. Da corrida com barreira. É ultrapassar o obstáculo né. No caso. Infelizmente aí no oitavo. O obstáculo ele acabou não ultrapassando. Vai provavelmente ser desclassificado. Isso.